O governo do estado alcançou a marca de mil leilões eletrônicos, quem vai nos explicar um pouco mais é a subsecretária de administração central de licitações, Anizane Torres. Bom dia, Anizane. Bom dia, tudo bem, gente? O que são mil pregões eletrônicos na central de licitações? Mil pregões eletrônicos significa o seguinte, nenhuma das administrações atingiu essa marca. O que nós estamos fazendo ali? Nós estamos licitando cada vez mais através de uma modalidade de licitação que se chama pregão eletrônico e que nos permite ter maior acesso, as empresas têm maior acesso a toda essa malha da licitação e, principalmente, nos dá a presença, a maior presença do estado e da modalidade da licitação, que está através do pregão eletrônico. O que representa para a SELIC a marca de mil pregões? Representa o estado chegando efetivamente na vida do cidadão. Por quê? Porque quanto mais a gente licita, e licitar é a ordem dentro do estado, mais tem acesso ao mercado das compras governamentais todas as empresas. Então, licitar significa não estamos dispensando de licitação, não estamos inexigindo, ou seja, não estamos fazendo modalidade de contratação direta. Nós estamos permitindo que toda a comunidade, que os fornecedores possam chegar até a central de licitações, até o governo do estado e tenham a sua chance de ofertar a sua proposta e de ter a sua proposta analisada à luz da 8666, que é a lei de licitações, e que eles tenham a chance de participar desses certames. Licitar mil pregões é uma marca inédita, nunca foi feito isso. Isso significa muito trabalho, isso significa muito empenho do estado em estar presente na vida do cidadão. E que tipo de compras são feitas através dos leilões? As compras realizadas através dessa modalidade chamada pregão eletrônico são aquisição, todas as aquisições do estado, onde vai desde papel, caneta, todos os materiais, inclusive, e principalmente a gente vai estar aqui, o que tem de ambulância, o que tem de material de escritório também, alimentação humana, todas as áreas. A central de licitações, ela existe, ela licita em todas as áreas de compras e serviços do estado do Rio Grande do Sul. Também são os serviços, serviço de limpeza, serviço de higiene, os serviços das consultorias, os serviços das estradas, é tudo isso que é feito através do pregão eletrônico. E com o leilão se torna mais econômico, né? E o que se refere a essa economia? É grande? É uma economia menor? Olha, com a marca de mil pregões eletrônicos, nós tivemos 600 milhões de reais que a gente movimentou, ou seja, pregão eletrônico é uma modalidade de licitação. Eu nunca quero ser didática, acabo sendo, mas pregão eletrônico é uma modalidade de licitação, existem outras, a tomada de preço, a concorrência, o convite. No pregão eletrônico, nós movimentamos, nós tivemos um aporte de 600 milhões de reais e uma economia de 28% em relação ao que era praticado anteriormente. Ou seja, em 2010, nós tínhamos menos pregões e menos economia. Agora nós aumentamos o número de pregões, aumentamos o número da presença do Estado, porque isso significa uma forma do Estado estar presente licitando, ou seja, fazendo, dando, oportunizando as empresas que acessem ao mercado, que venham até as compras governamentais. E mesmo tendo mais pregões, tendo mais Estado, nós temos mais economia. Nós temos um Estado que é o Estado necessário para eles. Legenda Adriana Zanotto